Vamos arrachar-te a rachinha da pesada, ela vira e tá quadrada Cola nos meus lábios, nem preciso dizer nada Fala-me ao ouvido, uma cena bué privada Adoro essa dama porque é bué abusada Sim, vem, faz acontecer Já sinto esse clima que me deixou a ferver Sim, vem, não tem pra ninguém Esse Deus do meu livro